Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John Hoje o Tio John vai começar uma nova série Uma série onde a gente vai jogar, vai conhecer alguns jogos Um estilo de jogo, para ser mais exato, da qual eu sou muito fã Mas que ainda não dei muita importância no canal Ainda não tinha dado a devida importância E é um dos meus estilos de jogos favoritos, que são os jogos de nave Os jogos de tiro, mais precisamente atualmente os Bullet Hell O Tio John é muito fã desse tipo de jogo Mas até então eu não tinha ainda colocado um jogo para a gente jogar Para vocês conhecerem Então eu criei uma série, estou criando hoje uma série Para a gente começar a jogar esse estilo de jogo Que é um tipo de jogo que é o extremo O extremo do inferno mesmo de balas Que são os Bullet Hell E hoje para começar o episódio A gente vai começar logo de cara Logo para já chegar chutando a porta Já arrebentando tudo Que é o Mushihime Sama Esse jogo é do Playstation 2 E aqui a gente vai jogar logo de cara Vamos botar para ele aqui Vamos botar na dificuldade normal Bomba vamos deixar ativado Vamos botar aqui a configuração Vamos mudar aqui a direção da bomba Botar a bomba no outro botão Para ficar mais próximo do tiro rápido Fica mais fácil para jogar a bomba quando é necessário E vamos ver até onde eu chego, vamos lá Vamos botar logo Parece que é uma coisa legal, né Para vocês verem como é que eu acho que eu uso o jogo Vamos botar logo no Ultra No modo Ultra Para vocês verem como é que é o terror disso aqui Vamos lá Aqui você escolhe o tipo de tiro O tipo de nave, né Vamos começar pela primeira E vamos ver até onde o Tio Joe chega Vocês vão ver comigo aqui agora, hein Vamos lá Obrigado por usar a bomba ali E sem espaço Isso é um tipo de jogo que eu quase não vou poder falar, cara Porque o nível de concentração tem que ser extremo, hein Falei um pouquinho e acabou a concentração O nível de concentração tem que ser altíssimo, então Vou evitar de falar aqui Ah, não acredito, cara Olha aqui, é um negócio insano mesmo, cara É um inferno de bala Nossa, olha só Oh, né O que outside Falei? Minha Ah não! Ah não! Ah não! Oh Dutro, que frenético negócio, cara. Estão vendo como é que é né, e olha que tudo normal hein, isso é só o jogo mal, esse jogo é do inferno cara, esse jogo é infernal, inclusive eu estou fazendo no meu blog, não tem um blog né, que eu estou fazendo análise sobre os jogos de tiro né, a história dos jogos de nave né, gostaria que vocês se pudessem né, quem pudesse, quem curte o estilo, dá uma passada lá no meu blog né, eu estou fazendo uma série que vão ser de várias partes, já está na terceira né, que eu conto a história dos jogos de nave né, e vou chegar também né, ainda não cheguei, mas vou chegar na parte dos bullet hell, e aí vocês vão ver como é que, vocês vão ver né, a evolução dos jogos de nave até chegar ao nível atual dos jogos que estão hoje né, que são chamados esse estilo aí né, o bullet hell, o damaku né, que são os estilos dos, os bullet hell extremo né, então vocês acompanham lá no meu blog, vou deixar aqui na descrição, aqui no, vou deixar o link na descrição e vou deixar no vídeo também pra vocês dar uma conferida lá, tá bom? e vamos continuar aí, vamos lá E também tá bom, o do Rodeiro, cara Agora que não tem jeito! Juntou, entupiu a tela de tiro e não tem como correr pra usar a bomba! Vamos embora! Primeiro continue! Também estou jogando aqui no modo Ultra! Agora que eu usei a bomba cara! Aí não tem jeito né! Mas vou fazer o que? Escapar por onde ali? Gente, dá uma olhada nisso cara! Consegue se imaginar jogando esse tipo de jogo? Seja sincero! Eu tenho um amigo, eu vou apresentar ele aqui no canal também, ele vai aparecer nessa série de jogos de nave. Ele é o Jonathan! Eu vou apresentar vocês aí no próximo vídeo! Ele é fera! Ele é fera de jogos de nave! Ele vai jogar comigo alguns aí! Vocês não tem nem noção! Jesus! Tá difícil, tá difícil! Agora o chefe em! Vamos lá! Com 3 options ali! Eu não acredito, cara! Eu não acredito, cara! Jesus! Eu não acredito! Eu não acredito! Jesus! Ele é muito fã, mas não sou tão bom, não se chega nem aos pés dele, né, ele joga isso aí cara, às vezes sem morrer, ele é impressionante, ele é muito fã em jogo de nada. Eu sou um aprendiz, sou apenas um apaixonado pelo estilo, mas não quer dizer que eu seja ultra viciado não. Eu joguei vários, gosto muito do estilo, mas não sou um mega fã player desse tipo de jogo. Eu já estou falando do estilo, mas não sou um mega fã player desse tipo de jogo. Eu já estou falando do estilo de jogo, mas não sou um mega fã player desse tipo de jogo. Eu já estou falando do estilo de jogo, mas não sou um mega fã player desse tipo de jogo. Eu já estou falando do estilo de jogo, mas não sou um mega fã player desse tipo de jogo. Olha, começaram a me juntar aqui no canto, nem por onde correr, mas é bom! Não tem nem energia desse inimigo ali. Ai! Que coisa aqui? O cara de novo ali no canto. O cara de novo. O cara de novo aqui. O cara de novo. Isso! Não cabe, hein? Nada de engraçado. Morre! Morre, maldito! Finalmente! Caramba! Agora que a gente só consegue passar por osmose mesmo. A gente sabe o que está fazendo. A gente sabe para onde está indo, às vezes. Caramba! Caramba! Eu estou tempulado, cara! O que é isso, cara? O que é isso, cara? Ah, é brincadeira isso? Morre, maldito! Morre! Pô, o que é isso? O que é isso, malandro? O que é isso? Morre, eu tenho que ir na... Não. Não. Não, pai! Tem, tem! Tem! Tem, tem! Tem, tem! Tem, tem! O que é isso? Caramba! Ah não! Quase! Quase que eu morro ali! Brincadeira, deixa eu passar, né? Au! Quase! Não é brincadeira isso, não! Não tem jeito! De novo! Que engraçado! Dá, maluco! O que eu vou fazer ali, cara? Legal! Vou passar por onde? Realmente! Imagina o último chefe disso! Deve ser o próprio satanás, mano! Que engraçado! 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 Mais uma! Isso! Tá! Valeu! Caramba! Eu esqueci, cara! Caramba! Que fio, sim! Nossa! Não! 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 Ah, que isso! É uma plantinha maldita, cara, dá um milhão de tiros ali! É uma plantinha maldita, cara, dá um milhão de tiros ali! É uma plantinha maldita, cara, dá um milhão de tiros ali! É uma plantinha maldita! É uma plantinha maldita, cara! Espera aí, cara, olha aí! Vou acabar por onde, cara? Que sorte, cara! Ah, acabou minha bomba! Ah, miserável, cara! Que padrão louco dele, cara! Não tem nem espaço para escapar, cara! Tchau! 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 Ei, gente! Tchau! Tchau, Tchau! 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 Imagina jogar só pouso fichinho disso aqui! Só três vidinhos nas bombas! Que é o padrão do arca? Caramba! Ficou 2 minutos de vídeo se fosse só uma ficha Uma bombinha Agora está sem bomba nenhuma Cara, muito pequeno espaço ali É um bomba padrão do tiro Increditável Possível Caraca o tiro vem de todos os lados Miserável Essa empresa cave só faz jogos assim cara Ela é rainha, especialista nesse tipo de jogo né Do Bullet Hell Ela que criou o Dodonpachi né, que foi o primeiro desse estilo E ela que criou esse daí Mushirime-sama O nome é difícil pra caramba até falar Mushirime-sama E tem a continuação desse jogo né Mushirime-sama Futari Que é mais insano ainda Vocês estão achando isso aqui insano? Tem que ver a continuação desse jogo É tanto tiro na tela que você nem vê o cenário Ah, não acredito cara Não sei nem como, meio de esquerda ali Padrões quase impossíveis de serem decorados Ah tá com medo Ah tá com medo Não sei nem como, mas o doido Eu desculpe GIA Batei e morri Suspense Hahahaha UUUUU DIOS O que é isso? O que é isso? Caraco! Ele usa escudo, cara, se você usar a bomba Se liga ali, ele não perde energia Quando você usa a bomba Caramba! Caramba! E aí? O que você faz aqui? Jesus! Eu estou impressionado, cara! Não tem o que fazer! Ali! Você acha que tinha uma chance de eu escapar ali? Ali, cara! Impossível, cara! Ele fica com escudo, cara! Meus tiros só pegam nele Enquanto eu não estou invencível Eu tenho que estar completamente invencível Caramba! 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 É inacreditável, cara! Não adianta soltar a bomba Não adianta soltar a bomba A bomba não pega nele Tem que manter ali! Hahahaha! Hahahaha! Que isso, cara! Caraca! Não dá pra fazer nada, cara! Gente! Vê isso aí! Alguém me fala! Se alguém está conseguindo enxergar alguma coisa aí Se alguém está conseguindo enxergar alguma coisa aí Aí! Rapaz! Eu não tirei nem a primeira barra de energia dele! Não é possível isso, cara! É completamente aleatório Não tem como! É uma sorte mesmo! Não tem o que fazer! Nossa! Acabou logo com duas barras dele E agora? Estou pegando um padrão um pouco Eu ainda não pra enxergar Queimei minha linha! Não dá pra enxergar mais porca de nenhuma! O problema continua! Você não pode usar a bomba! Usou a bomba! E agora entre os tiros aparece um bicho atirando ali! Gente! Que chique! Como é que faz? Eu não tenho a bomba! Não tenho a bomba! É! Eu não tenho a bomba! É! A bomba! O que é isso? 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 Eu só gastei meia hora só aqui nesse cara Dá pra ver absolutamente nada O que é isso? 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 O que é isso?